Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Gente, nós viemos fazer um vídeo aqui pra vocês que vocês estão pedindo muito, mas muito, mas muito. E faz muito tempo que a gente tá devendo esse vídeo, só que a gente ficou sem coragem de fazer. Qual é o vídeo, galera? É o vídeo da gente abrindo o nosso álbum pra ver se tem alguma coisa nas nossas fotos, mas precisamente o It. É, gente, porque pra quem não assistiu o vídeo anterior desse episódio, o que aconteceu, gente? O It apareceu em todas as fotos dos porta-retratos da nossa casa. Ele, tipo, acabou com todas as nossas recordações boas, porque aquelas fotos tinham momentos muito especiais pra gente. E aí ele tá em todas as fotos, que ele não tava antes. É, tudo ali. A gente guardou, porque não ia deixar mostrando na casa a foto com o It. Mas, gente, a gente resolveu hoje criar coragem e pegamos aqui o álbum. A gente não abriu ainda ele. A gente vai abrir com vocês pra descobrir se tem alguma coisa ou não junto com vocês. Então já deixem bastante like nesse vídeo, porque é um vídeo que tá sendo muito difícil pra gente fazer, né? A gente tá com medo das nossas recordações de infância, nossos momentos especiais. O It ter estragado, né? O It, é. Então, gente, vamos abrir, vai. Bela, tira aí da caixa. Ai, gente, antes de mais nada, vocês acham que o It tá aqui nas nossas fotos? Que ele estragou as nossas fotos? Se você acha, coloca aí nos comentários pra gente saber. Senta direitinho, Bela, e vamos lá, gente. A gente vai abrir e a gente pode virar a câmera. Vamos filmar direitinho. É, a gente vai virar a câmera e vocês vão ver junto com a gente. Vamos lá. Olhem só. Esse aqui é o nosso álbum. E a gente acha ele muito fofinho. Tem os finhos. É, e assim, não é o único álbum que a gente tem, sabe? É, porque a gente pegou o primeiro que tava lá na pilha de álbuns. Então a gente vai testar esse. E muitos dos nossos álbuns também nem estão aqui com a gente. Estão com a nossa mãe na casa dela, né? Então esse aqui é o que tem fotos mais especiais que tá aqui em casa. E se tiver aqui, eu também acho que não tá nos outros. É, vai, vamos lá, gente. Então vamos abrir, pessoal. Vamos descobrir. Vai, Bela, abrir. Não, gente. Não. O que que é isso? O que é isso? É o Zap. Gente, então não é o It que invadiu as nossas fotos? É o Zap? Gente, olha só. Ó, pra quem não sabe, essa daqui sou eu, gente. Quando eu era pequenininha. Aniversário de um ano. Aniversário de um ano, gente. Eu era muito bebezinha. Eu tava fazendo um ano de vida só, gente. E eu não era nem nascida ainda. É, a Bia ainda não tinha nascido. E o Zap estragou a minha recordação de um ano, gente. E essa é a única foto que eu acho que você tem no seu aniversário de um ano. Gente, por que o Zap estragou a nossa foto? O que que ele tá fazendo no meu álbum? Eu achei que era o It, gente. Por que que o Zap tá aí? Gente, olha isso. O que foi bom? Agora ele tá na minha foto. Ah, não, gente. E essa é uma das minhas fotos preferidas de infância. Olha só, gente. A Bia era bem pequenininha nessa foto. Eu acho que eu tinha uns 3, 2 anos nessa foto. E o Zap tá aqui atrás. E ainda tá colocando a mão na sua cabeça, Bia. Gente. Eu tô até com medo de olhar as outras fotos, pessoal. Eu não entendi. Vocês acham que o Zap tá em todas as outras fotos? E ele ainda tá... Olha o que ele fez no nosso álbum. Estragou tudo. Tô lá tão bonitinho. Ah, não, não, não. Olha isso. Isso aqui é na festa junina da Lua. É, gente. Olha só. Eu tô de São João aqui, vestida de festa junina. E eu era bem pequenininha. Olha o Zap aí, estragando outra foto. E ele tá sentado junto com a gente. Ah, não. Não, não, não. Não estou gostando. Vamos ver as outras. Ah, não, gente. Olha o Zap de novo. Ele não tava do lado de vocês. Eu. E esse aqui é o nosso primo, gente. Vocês não conhecem. E olha só, gente. Eu tava até bangalinha aqui. Igual a Isabela tá agora. É, olha. É. E olha, elas se parecem, né, pessoal? Vocês acham que eu pareço com a Belinha, gente? Coloca aí nos comentários. Mas o Zap aqui na nossa foto. Ele estragou a sua recordação. Quando você era criança, era. Porque agora você tá ruiva. É verdade. Agora eu tô ruiva. Mas vamos continuar, gente. Não vamos perder o foco. Essa não. Ele não tava do lado de vocês quando vocês tiraram a foto. Não. Não, lógico que não. A gente nem sabia quem era o Zap. Olha isso. Isso aqui é na minha festa, gente. Do banana do pijama, gente. Acho que vocês nem conhecem. Não é da época de vocês. Eu tinha uns quatro anos aqui. Olha isso, gente. Ele invadiu também a foto do meu aniversário. Parece que ele invadiu todas as fotos, gente. Vamos continuar olhando. Bi, olha só. Ele tá atrás de você. Outra foto que eu adorava, gente, por causa das flores aqui. Eu acho tão linda essa foto. E agora o Zap estragou. Ai, gente. Eu tô acreditando. Olha só como a Bi era linda quando era criança, gente. Vamos ver a outra. Vamos continuar olhando aqui. Ah, não, 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 não. Olha só, gente. Eu aqui. E olha, ele tá segurando você. Gente, que palhaçada. Olha aqui. Aqui outra. Tá olhando atrás do muro. Essa daqui sou eu, gente. As duas aqui na foto sou eu. E olha só, eu tinha mexinhas loiras quando eu era um pouquinho mais velha, tá vendo? E o Zap tá nas nossas fotos. Não, não, não. Não tô acreditando. Calma, agora... Gente. Por que o Zap tá nas nossas fotos? Agora vai começar as fotos de Isabela. Tem mais umas aqui, olha. Eu tô com medo do Zap ter invadido também as fotos dela. Olha isso. Mas, gente... Tem um Zap bebê aqui. O quê? Onde? Um Zap bebê. Um Zap bebê? Como assim? É mesmo, gente? Gente, olha aqui. Olha, Isabela bebê e um Zap bebê. E um Zap grande. Será que esse Zap... É o filho do Zap? O Zap tem um filho? Ou será que era o Zap bebê? Não sei, gente. Não sei, mas tá atrás da Belinha. E olha só aqui, ela tá olhando na janela do carro, Zap. Zap. E eu lembro essa foto do... Não tinha nada, gente, aqui. Ah, não, gente. Eu tô começando a... Eu tô achando que ele realmente invadiu todas as fotos do nosso álbum. Calma, não vamos ver o resto agora? As fotos do nosso álbum. Tá, eu também acho que ele invadiu, porque... E o outro não foi só desse álbum, não. Eu acho que ele deve ter invadido a foto de todos os nossos álbuns. Será, Bia? Mas eu acho que a gente tem que descobrir por que ele tá fazendo isso. Será que ele quer deixar a gente triste também? Quer mostrar que ele é o vilão mais malvado? Porque o Witch só invadiu algumas fotos e ele tá invadindo o nosso álbum todo. É verdade. Ou o Witch quer deixar o Witch curioso? Pra mostrar que ele... Ele é mais malvado. É, gente. Eu também tô achando que é isso. Vamos continuar aqui. Olha aí. O jogo do Brasil que você foi. É, gente. Eu fui assistir o jogo do Brasil no estádio. E o Zap ainda tá segurando a bandeira junto comigo. Não, gente. Isso não é possível. E olha aqui na minha formatura, gente. Eu me formei em psicologia. E eu tava aqui com a Belinha. Olha só. Eu tava loira, gente, na época. E o Zap tá aqui. Isso não é possível. Outra foto que é muito especial, gente. Com certeza. Vamos continuar. Gente. É isso que eu tô vendo? Até o Face tá aqui, gente. O Face. Do seu lado, Pia. E olha. O Zap tá do seu lado. E essa aqui é a nossa prima. Essa foto é muito especial pra gente. Foi um dia super legal que a gente saiu juntas. Tava todo mundo arrumado, olha. E agora o Face e o Zap. Por que o Zap? O Face também tá na nossa foto, gente. Não sei, porque eles são amigos, eu acho. Ai, não tô gostando. Olha aqui. Olha essa aqui. Outra foto da Isabela, gente, brincando. Brincando no jardim. E o Zap ali olhando ela. Não, gente. Não é possível. Continua, gente. Eu tô achando que realmente ele vai estar em todas as nossas fotos. Continua aí. Vamos ver. Olha aqui, gente. A Isabela tomando um picolé. E o Zap aqui. Não, gente. Não é possível. E olha só aqui. Eu e a Isabela de roupas iguais. Isso, veio no shopping. Tinha várias pessoas. No shopping em Blasa. O shopping não tava. Exatamente. Gente, todas as nossas fotos foram invadidas. Eu não tenho mais dúvidas. Cadê, cadê, cadê? Cadê o que a gente tem? Olha isso. A foto de Bella era bem mais nova. Olha o cabelo curtinho. Mas ele não tá, não. Ele tá, gente. Eu não tinha visto em cima. Ai, gente. Até o Papai Noel. Não, não. Aí foi demais. Olha aqui. Não, gente. Essa aqui é uma foto muito especial que a gente tirou no parque. Olha como a gente tava feliz. E o Zap estragou essa recordação. Eu acho que essa era a última foto. A gente não tinha mais colocado foto no álbum. Porque a gente tinha separado esse álbum pra colocar as nossas fotos preferidas. É verdade. E todas, gente. Ele apareceu em todas as nossas fotos preferidas. Ele estragou todas as nossas recordações, meninas. Eu achava que era melhor a gente nem ter visto esse álbum. Tá vendo? Agora a gente tem foto com o vídeo e foto com o Zap. E a gente não queria ter foto com nenhum dos dois. Estragaram as nossas fotos todas. Só falta o Chuck agora invadir nossas fotos. Ai, não vou nem dar essa ideia. Vai que ele tá ouvindo. Ai, gente. Não acredito. Ai, gente. Eu não sei mais nem o que falar. Eu tô muito triste. O Zap é muito malvado. Alguns inscritos tinham colocado aqui nos comentários que o Zap era mais malvado que o It. E a gente não acreditou. Eu não tinha acreditado exatamente. Mas agora ele passou nos limites. Tirar todas as nossas recordações e se colocar nelas... Nossas fotos preferidas. Gente, isso é demais. O que será mais que o Zap vai aprontar, gente? Eu não quero nem saber, sinceramente. Depois dessa... Será que tem um jeito de a gente tirar ele das nossas fotos? Tô rasgando uma parte. Não, ele tá acabando sem as recordações. É, então... Gente, mas a gente... Eu acho que pode... Se ele não tava e apareceu, eu acho que ele pode sumir também. A gente tinha que descobrir um jeito de tirar o Zap e o It das nossas fotos, pessoal. Se vocês têm alguma ideia, coloquem nos comentários. Porque a gente não sabe nada. Nada, 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 nada. O que pode ser feito pra o Zap e o It. Eu tenho certeza que isso é um plano. Será que ele vai... Será que ele vai sair, ó, no dia a foto? Não sei. É isso que a gente tem que tentar. Eu acho que isso é um plano deles. De comprar um canal da Belinha. Pra deixar a gente triste, desestabilizada, sabe? E dá pra eles, se a gente dá, lógico, o Porto Capão começa a mim, mas a gente não vai dar. A gente não vai dar o canal da Belinha pra eles, pra nenhum desses vilões, tá bom, gente? Podem ficar tranquilos. A gente não vai dar o canal da Belinha pra esses vilões. É verdade. Bom, gente, mas é isso. Eu acho melhor a gente desligar. Coloca esse álbum aí do Zap, junto com as fotos do It. E a gente vai pensar em alguma alternativa, gente. As nossas fotos não vão ficar assim. É verdade. É isso, gente. Mais uma vez, o Zap aprontou com a gente. É. Mas a gente não vai deixar a barata pra você, não é só. É isso aí. A gente vai lutar até o fim. Se vocês confiam na gente, coloca aí nos comentários. Eu confio em vocês. Pra gente saber quem é que confia na gente, que a gente vai dar a volta por cima mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo. Muito triste a gente tá hoje. Mas é isso. Infelizmente, mas a gente vai recuperar nossas fotos. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo. E um coraçãozinho pra você.